Boa tarde, Davi. Boa tarde a você, amigo telespectador, que está acompanhando o nosso programa É Notícia. A gente participa agora, Davi, para falar desse caso que aconteceu em Tauá, onde um casal de idosos de 82 anos e 89 anos, respectivamente, acabou sendo carbonizado em um incêndio residencial na cidade de Tauá, no interior do Ceará, nesta última quinta-feira, dia 24. Davi, segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam acamados em um cômodo. Os idosos foram identificados como Francisco Anadir de Araújo e Maria Nair de Araújo Pedrosa. Havia uma mulher, além desse casal, Davi, havia uma mulher na casa que teria parentesco com esses idosos, mas a mulher escapou do fogo e não veio a se ferir. Davi, de acordo com a Secretária da Segurança Pública e Defesa Social, o imóvel atingido fica no centro de Tauá. A Polícia Militar do Ceará e a Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionados ao Corrência. Davi, aqui onde eu estou, o vento está bastante forte, acho que dá para perceber aí a bagunça que está aqui nos meus cabelos. Mas, Davi, continuando aqui com a informação, de acordo com a Polícia Militar do Ceará e a Perícia Forense do Estado, foram acionadas as ocorrências e esse incêndio teria sido causado por um ventilador. A suspeita levantada é que, segundo a apuração, é de que um ventilador pode ter começado o incêndio. No total, dois cômodos da residência pegaram fogo e, ainda segundo a delegacia, a delegacia regional de Tauá, vai apurar o caso e analisar o laudo da Perfós, que é confirmar aí as causas desse incêndio. Davi, um caso bárbaro, deixou aí a cidade de município de Tauá bastante aflito. Com relação a isso, um casal de idosos de 82 anos e 89 anos, respectivamente, veio acontecer aí esse incidente, essa fatalidade. E a gente expressa aqui os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e aos conhecidos. Davi. Tchau. Tchau.